Olá pessoal, tudo bem? Alguns séculos atrás eu fui tagueado pelo canal Palavras de um Leitor para responder a tag que está aí no título, que é a tag Oscar Literário. Então ela tem 10 perguntas sobre coisas do ano, melhor isso e melhor aquilo do ano. Então eu vou responder essas 10 perguntas hoje e eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês gostem da tag e que vocês se divirtam. E também comentem depois ali embaixo o que vocês acham desses livros que eu vou falar, se vocês conhecem eles e etc. Então vamos lá? E a primeira pergunta é, melhor livro do ano? O melhor livro que eu li no ano foi Oceano no Fim do Caminho, do autor Neil Gaiman. Foi o primeiro livro que eu li do autor e eu amei esse livro. Ele é uma fantasia biográfica e um negócio meio Alice no País das Maravilhas, meio Pequeno Príncipe, meio mitologia, meio fantasia. Gente, o livro é demais, demais mesmo, perfeito, dei 5 estereços para ele. E é o melhor livro do ano, na minha opinião. Então a segunda pergunta é, melhor autor do ano? Eu li dois livros dessa autora já, duas obras no caso, eu li um conto e um livro dela. Os dois eu amei demais. Eu não tenho edição, se eu conseguir eu coloco a foto aqui em algum lugar, o link para a foto, enfim, do conto dela, que é o conto Desejo. E também o livro que eu li dela, que lançou esse ano em abril, que é o primeiro livro da série, que é Instituição para Jovens Prodígios. A Seleção, que é esse, que é o primeiro livro, e Instituição para Jovens Prodígios é o nome da série. Então foi a melhor autora do ano, a melhor escritora. Essa aqui, que está aqui atrás, ó, L.L. Alves. Ela é aqui da minha cidade. E, gente, a escrita dela é maravilhosa, maravilhosa. Ela escreve muito bem e de um jeito que te deixa intrigado, assim, sabe? Angustiado, você quer ler e quer terminar logo. Então, muito bom, gente. Pra mim foi a melhor escritora do ano, a melhor autor do ano, então, L.L. Alves. Então vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é melhor protagonista masculino. Melhor protagonista masculino, que eu achei, né, seria dos heróis do Olimpo, que é o Liu, ou o Leo, enfim. Gente, o Liu, ele é engraçado, ele é inteligente e ele tem poderes muito legais, ele é um semideus. E, gente, é muito massa. Leia o Os Heróis do Olimpo, se você ainda não leu, e venha se divertir com o Liu, porque ele é muito massa. Agora vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta número 4. Melhor protagonista feminino? Com certeza eu não poderia deixar de escolher a Sidney ou Sidney, que é da série Bloodlines. O primeiro livro é O Laço de Sangue. Eu já li o livro e, provavelmente, ainda nessa semana, no finalzinho da semana, vai ter resenha de Laço de Sangue. Eu gostei bastante do livro e vou falar um pouquinho melhor lá. Então, a Sidney é a personagem principal do livro, o livro é narrado em primeira pessoa. E a Sidney tem 18 anos e ela é inteligente. Ela é muito legal, gente, ela tem uma personalidade forte e foi uma personagem muito bem construída. Então, como melhor protagonista feminino, eu escolho a Sidney. E melhor personagem coadjuvante masculino? Eu escolhi o personagem Hill, Hill Howard, ou Hogan, enfim, que é como se escreve, que é o personagem de instituição para jovens prodígios. Ele é o cara mais inteligente da série, assim, ele é super inteligente e ele é um cara moreno, de olhos azuis, não sei o que. E ele é descrito de uma forma tão legal e ele é um personagem super bem construído. Ele é um coadjuvante muito legal. Ele foi tão bem construído pela L. L. Alves que ele parece ser uma pessoa real, assim, não parece ser um personagem. Ele não é aquele personagem perfeito, ai meu Deus, não sei o que e tal, que parece aquele príncipe encantado. Não, gente, ele é muito bem construído, ele tem defeitos, ele tem qualidades. Então, é um personagem, digamos assim, tridimensional, né? Então, ele sai das páginas do livro e é demais, Hill Howard, como coadjuvante masculino. O melhor coadjuvante masculino do ano. Então, a próxima pergunta, que é a número 6. Melhor personagem coadjuvante feminino, daí? Como coadjuvante feminino, eu escolhi a Morgana do livro Amigos e Inimigos, da Vanessa Martinelli, que, se eu não me engano, é um romance de estreia da autora. Isso, é o livro de estreia da autora. E a Morgana, ela é uma personagem meio roqueira, meio irônica e ela é muito legal. Apesar de ser um livro infantil juvenil, livro bem levinho, assim, ele tem 101 páginas, dá pra você ler em breve. Eu já terminei de ler ele, já li e vou fazer resenha em breve pra vocês. E a Morgana é uma personagem muito legal. Eu achei ela super bem construída, super legal mesmo, assim. Ela meio revoltadinha e ela, pra mim, é a melhor coadjuvante feminina do ano. Então, vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta de número 7. É a melhor arte na capa. A melhor arte na capa do ano, pra mim, é a arte do livro 19 Luas, último livro da série Beautiful Creators. Se você quiser dar uma olhada nas resenhas de 16 Luas, 17 Luas e 18 Luas, tem as resenhas dos 3 livros anteriores aqui no canal. Esse é o último da série e, pra mim, é a melhor capa, gente. É muito linda. Eu tenho uns desenhos aqui, ó. E, gente, é demais mesmo. Pra mim, essa foi a melhor capa do ano. E 19 Luas, então, que é o livro que eu tô lendo agora, ganha como a melhor arte de capa do ano. Então, a próxima pergunta, que é a antepenúltima, é... Melhor mundo, melhor ambiente criado pelo autor do ano, né? Então, eu sei que o livro não foi lançado esse ano, mas a continuação dele foi lançada. Então, vale, né? Então, eu vou falar do primeiro livro, porque eu não li o segundo ainda. Então, é o melhor ambiente criado. Foi o ambiente de Uma Geração Todas as Decisões, também de autora nacional, da autora Eleanor Herzog. Tem resenha aqui no canal, tem resenha no blog também. E o primeiro livro, né, que é o Cisne, como vocês podem ver. É um livro de 832 páginas, um livro super grosso. E vale a pena ler cada página, o livro é maravilhoso. A Eleanor escreve super bem. E o livro é cheio de diálogos, então as páginas passam voando, assim. E o mundo que ela criou é um mundo meio distópico, um mundo que tem pessoas que vieram de outros planetas. E, gente, é muito legal mesmo, assim. É um ambiente que ela criou o mundo. É demais, é muito gostoso de ler. Então, a penúltima pergunta da tag é... Melhor título do ano? Melhor título do ano, pra mim, foi Cidade das Almas Perdidas. Eu achei tão legal esse título, gente, tipo Almas Perdidas. Eu não li a série ainda, a série de Instrumentos Mortais. Eu já tenho todos os livros, porque eu sei que eu vou armar. Então, é bem o gênero que eu gosto. Então, Cidade das Almas Perdidas, que tem até essa jacketzinha de pobre aqui. Pra mim, é o melhor título do ano. E eu tô muito ansioso pra ler a série. Muito, muito, muito mesmo. E a última pergunta, da tag Oscar Literário, é... Melhor final de livro? Então, o melhor final de livro, eu vou repetir o livro, o livro aqui que eu falei. Melhor final de livro, pra mim, foi o final de Oceano e o Fim do Caminho. Apesar dele não ser um livro com começo, meio e fim, o final dele eu achei surpreendente. Por quê? Como eu falei na resenha de Oceano e o Fim do Caminho, que tem uns vídeos aí atrás. Gente, foi... Final foi maravilhoso, meu Deus. Eu comecei a ler... Eu comecei a ler. Eu comecei a chorar quando começou o epílogo e terminei o epílogo chorando e saí do quarto chorando. E, gente, meu Deus. O livro foi demais, assim. Foi demais mesmo. O final foi muito massa. Eu acho que o autor não deixou nada passar, não deixou nada em branco. Ele fechou perfeitamente e eu vou ler muito mais coisas do New Game. Então, eu quero agradecer ao canal Palavras de um Leitor por ter me tagueado. E eu peço mil desculpas, gente. Mil, 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 mil desculpas pra você. Por eu ter demorado tanto pra responder essa tag, mas aqui tava difícil. Então, finalmente respondi. Muito obrigado por me taguear. Todo mundo aí que quiser fazer tag, se sintam à vontade. Se sintam tagueados e podem fazer tag à vontade. Eu não sei quem já fez, mas todo mundo já deve ter feito, menos eu. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da tag. E se vocês gostaram, deem um gostei aí embaixo. Compartilhem o vídeo pro pessoal. Tá me vendo pela primeira vez? Se inscreva no canal. Então é isso. E tchau, tchau.